Quando eu era pequeno, uma de minhas tarefas era varrer a casa. Para minha mãe não tinha essa coisa de serviço de homem ou serviço de mulher, não, tinha serviço para fazer. E eu me lembro que muitas vezes, ao varrer a casa, para ter menos trabalho, eu acabava empurrando alguma sujeirinha para debaixo de um tapete que tinha na sala. Eu confesso, mas me diz aí, quantas coisas você tem jogado, varrido para debaixo do tapete da existência? Quais as dores que você esconde? Quais as fraquezas que você tem que não gostaria que ninguém soubesse? Quais as feridas que você carrega que ninguém pode saber? Cuidado, uma hora você pode tropeçar naquilo que você esconde. Pense sobre isso. Pastor Elias Rodrigues